Já falei numa mulher O homem que mexe a palha Para mexer bem a palha O diabo tem razão Para mexer bem a palha O diabo tem razão Para a mulher não ter trabalho O homem que mexe o colchão O homem que mexe o colchão Oh, ai, oh, larilo, lela Na que depois do colchão Também temos os lençóis Na que depois do colchão Também temos os lençóis Enredilhado no outro Só como dois caracóis Só como dois caracóis Oh, ai, oh, larilo, lela Com respeito às lençóis Aqui é como se canta Com respeito às lençóis Aqui é como se canta Vem com a tua mulher E embrulha-te numa manta Embrulha-te numa manta Oh, ai, oh, larilo, lela Isso pouco adianta Queres lençóis e camisa E depois marido ter A pobre aqui é precisa A pobre aqui é precisa Oh, ai, oh, larilo, lela Tchau, tchau.